Ei mãe, ela quer me dar uma bola? Não, Matheus, se eu for ir, eu tô dizendo pra amassar a cara do dois. Você não quer comer tudo esse negócio? Fia tudo na boca. Fique de rapaz! Fala galera, bem-vindo ao React do Xarapinho e hoje nós vamos aqui, especial das mães dos nossos React. E eu quero convidar você pra seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Compartilha, se inscreva, tamo junto e misturado, vamo em frente, vamo no Brasil! Ai de boa então, ai merda! Ai, que bom! Cuidado menino! Caramba! Caramba! Mas e aí tá com a banana, tem queimar aqui, 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 aqui. Mamãe, me dá um pedacinho. De novo filho, vou te dar só mais um pedacinho, senão você passa mal de noite, tá? Pega. Tá bom. Maninho, me dá um pedacinho. Não, todo mundo ganhou sua parte, cadê a tua? Mãe, mãe, o meu caiu e mamãe mandou você me dar um pouquinho. Ah, pega. Pega. Ei, você poderia me dar um pedacinho? De novo! Ah, mas eu tô gostando pra comer mais tarde. Só um pedacinho, maninho, deixa de ser ruim. Ah, tá bom, pega, se saia. Isso, moleque, né, quer que comer que não dá. Ai, que foi menino. Mãe, eu me fui mSO. Pega o peito! Ah, cidadinha flambada. Não, não, não. Para, mãe, pera, pera. Quem? Não, Jefferson, pera aí, eu tô falando com- Quem é Jefferson? Quem é Jefferson? Quem é Jefferson? É Jefferson! Não, Jefferson, pera aí. Eu tô falando de mamãe e de... Lourdes, pergunta a ela se o pé dela tá bom já. Ela tá perguntando se sua mãe ainda tá com machucado o pé. Oi, Dona Luz. Oi. Tá bom, vou passar pra ela. Deixa eu falar com ela. Lourdes. Oi. Ô, Lourdes. Vixe. Não. Que, 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 que... Não! Não merecendo nada. Não, não, não. Olha como que tá essa cozinha. Tô criando as cascavelas dentro de casa, as cobre, isso sim. Então vai arrumar aquele guarda-roupa pra ficar podre. A batata tá ação pro seu lado. Nossa. Serviço aqui é o que não falta. Tu sai... Que? Que que cê falou? Fala. Fala de novo, repete. Calma, senhor. Vai dar tudo certo. Minha mãe só me bateu uma vez na vida. O resto, eu considero tentativa de assassinar. Bola, hein? Bola, hein? Bola, hein? Eu tirei 10 em 3 matérias. Olha aí, parabéns. Que bom, filho. Parabéns. Entendi. 4 em matemática, 4 em física e 2 em história. Pode passar. Eu não vou te bater, não. Não passe. É apenas um golpe. Quando você menos esperar... Tá vendo? Achando que eu sou empregada. Não, eu vou subir. Não, ela nunca vai subir. Só está falando isso pra fazer um drama. Sei lá onde tá seu tênis. Ela sabe exatamente onde está. Só não quer te falar pra você ficar procurando igual um bobo. É lógico, mano. Se eu for e achar, eu vou esfreguei a sua cara, hein? Isso. O que toda mãe tem em comum. Pesquisas apontam que toda mãe desenvolve uma habilidade especial em contato com um objeto específico. O chinelo. Minha mãe com chinelo na mão vira professora de português. Ela dava a chinelada separando sílabas. Eu já falei e não era pra você fazer isso. Era tanta surra que a minha bunda ficava com uma tatuagem com o número do chinelo. Vem de Brasil, 36,37. Só conhece a expressão ironia do destino. Quem já ganhou um chinelo no aniversário da mãe, sabia que eu ia te dar uma surra por teu próprio presente. Só quem já levou chinelada e falou, não doeu, sabe o que é andar no vale da morte. Isso eu chamo do quê? Ingratidão. Minha mãe não sabe a quantidade de chinelo que eu já desvirei pela casa inteira pra salvar a vida dela. Gente, vocês pensam que é fácil tirar essa luz da orelha? Não é fácil não, minha gente. Minha rotina não é fácil não. Eu me acordo todos os dias, 4h30, 5h da manhã pra lavar prato, lavar roupa. Não é brincadeira, menino? Não é brincadeira não. E outra, o pior de tudo. Vocês tem mãe com hemorródea que trata... Mãe que tem hemorródea é tu, cabra safado. Você tem uma mãe? Vai, vai, vai. Você não é a primeira outra. É de tirar. Você que tem, você dá o cu. Ah, rapaz. Descalzinho com leitezinho, deixa eu botar aqui. Ainda falta mais um pouco. Só um tanto de chocolate que não é que tá tomando, cara. Descalzinho com leite. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gastei quase todos, Senhor Jesus amado. Meu Deus. Posso gastar muito não, meu Deus. É desse jeito, cara. Muito ruim. Por que o meu pai é tão feio? Filha, eu e seu pai nos conhecemos na fila da Caixa Econômica. Ele tava de máscara. É o tempo difícil. É, minha filha, mas pelo menos eu soubeu que eu vivi. Cara, seu pai é muito feio. Tem isso, menino? Olha o drama. A mãe bateu embaixo da cama. Cadê você, Katelyn? Katelyn? Fazendo o que aí, menina? Embaixo da cama? Eu vou dormir aqui agora. Aham, vai sim. Cuidado, Nazaré, embaixo da cama não, viu? Pegar você. Isso aí é bolo, né? Não, pirralha. Minha bosta, eu cago aqui. Sai daqui que eu vou te dar não. Ei, mãe. Não quer me dar bolo, não, Matheus. Se eu for aí, eu tô dizendo que vai amassar a cara do dois. Matheus! Divide-se, meu filho, divide! Vai lá, vai lá, vai lá. Desce, gente. Você tem irmão? É, meu irmão é assim. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Dá, né? Miserado, tem que dividir o povo. Tem que dividir o chifreste na dona. Vai nisso aqui no meio, não? Tá, nem. Eu não tá igual não. Vai buscar uma régua. Adotado. Tá fofado. Te lascar, rapaz. Te lascar. Você não quer comer tudo esse negócio? Fia tudo na boca, mano. É. Não dividir com ninguém. Aí, pra ele chegar... Eu não achei, não. Rapaz! Mãe, a senhora fala que não vai deixar eu ir, não, viu? Gente, eu não vou poder ir, não. Porque mãe não deixa, né, mãe? Ela não vai sair pra rua mesmo, não. Porque eu não vou deixar. Eu caí. Eu não sei que ela não dança, não. Pronto, vai ficar. Mentira, donada. Não vou embora. Olha só. Mentira, rapaz. Tudo bem. Na minha época, os jovens eram tudo diferentes. Sei lá. Saia pra se divertir ou fazer outra coisa. Agora não. O de hoje em dia é só pra ficar em sala o dia todinho. Não cansa, não, é? Deus me livre. Cansa. Quando cansa, a gente não. Eu já tô vendo você quebrar o dedo desse ano de tanto mexer. Mas meus amigos também se mandam pra sair e eu vou, tá? Não vai, não. Não vai, não. Mas a senhora disse que... Nem pense, nem pense. Por favor, mãe. Eu quero uma cama, um quarto, uma louça. Meu amor de Deus. Tira as carras, rapaz. Vai vender. Ajuda a sua mãe, meu. Presta atenção. Filha, vai no mercado pra mim. Ah, não, mãe. Tá chovendo. E daí? Isso não é feito de açúcar. E a senhora não é tetrapleja. Ih, 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 ih. Nossa, ela é potente. Dá na galera. Eu não. Mas você vai ficar. Eita. Ô mãe. Mãe. Oi. Ô mãe. Oi. Deixa eu dormir. Mãe. Deixa tomar descansado. Mãe. Mãe. Não. Ô mãe. Deixa a velha dormir. Mãe. Que isso? Que menino chato, mano. Mãe. Deixa tomar dormir. Mãe. 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 Jesus, mas tem gente chata nesse mundo. Mas não é possível o negócio desse não. A gente não tem um pingo de sossego nessa casa. Um pingo. Come mesmo. Come tudo que tem na casa. Come tudo. É você que compra, né? Olha só. Eu tenho que sumir dessa casa. Nem sossego na minha própria casa eu tenho. Desigir. Tá bom. Fala pra tua mãe que tu sabe que foi adotado. Vamos lá. Vamos ver como é que vai. Ô mãe. Por que tu não falou antes? O quê? Tu sabe ainda que eu tô falando. O pai me contou que eu sou adotado. Teu pai te contou? Sim, ele me contou toda a verdade. Como assim? A gente tinha combinado com ele de conta agora. Só quando tu fizer as duas horas. Tá falando que é verdade isso? Não era pra tu ficar sabendo isso agora. Foi que ele trolou a mãe. Sim. A mãe trolou ele. Só que eu não ia. Mas eu tava gravando uma brincadeira. Que triste. O triste fim do menino que achou que ia brincar e brincou com a mãe e a mãe lascou ele. Muito bom. E aí a senhora? O filho da mãe! Para! Que saco! É o chinelo. É a arma da mãe. Ô porra! Que isso mano! Não pode falar palavrão minha senhora! Oxi! Tá doido! Meu Deus! Ai moleque! Deixa tua mãe quieta moleque! Para moleque! Dermônio! Deixa no saco da mãe! Coitada! É dia da tua mãe! Olha o pé! Tá doido! Mulher que um capeta mano! Para a burra! É melhor a gente deixar. Porque se a gente não deixa é mais escondido né? A gente criou filho pro mundo! Pode ir na rua! Ai muito louco! Ai isso ai já me avisa de guarda! Que liga! Nossa mãe eu tenho tanta dor aqui no meu pescoço! Depois de macarrão de cabelo! Eu tenho que escrolar aqui ó! Ah isso é com sua irmã que é filha do anapeuta! Não! Vai! Faz! Aonde minha filha? Assim ó! Pra cá! É! É! Vai! Vai! Ai matei minha filha! Ai matei minha filha! Pra estudar em! Pode deixar a mãe! Vou lá! Aha! Era só pra testar vocês! Cibote! Eu posso saber o que vocês estão estudando? Biologia! Biologia? Ah! 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 Pode ir falando com essa foca vergonha! Que a porta vai ficar aberta! Ah! Mas foi você que fechou! Não interessa! Eu quero essa porta aberta! Deixa a porta aberta mais! Seus safados! A filha gosta desse danoninho aqui! Porém ele é mais caro! Porque tem meu biquíni! Tá ligado! Que louco tá aí pra ser metido ladrão! Aí nós faz o que? O que? O que? Pé danoninho normal né! Que é mais baratinho! Tá ligado! Uma seringa! Puxa! Aí nós faz a magia acontecer! Porque nós é pobre mas não é otário! Então! Comprou em dois saquinhos! Ela vai continuar! Vai permanecer esses dois saquinhos! O estoque tá aqui! Tá ligado! Sim! Muito bom galera! Muito bom! Fica ligado com a gente! Se você gostou compartilha! Chama uma molecada pra sentir com mais! Segue nada aí! Isso aí mano! Muito bom! Um beijo no seu coração! Até a próxima se Deus quiser! Tchau pessoal! Rapaz!